Essa situação me parece a mais complicada de todas, porque envolve muita gente, muitos juridiquês e muitos diz que diz que a gente não consegue provar, porque os documentos são sigilosos. Mas é uma situação que vai perdurar, né, PVC? Pelo visto, não vai ser resolvida tão cedo. Agora os principais sócios da 777 renunciaram e talvez o marido da Leila possa comprar uma parte como Crefisa, como patrocinador. Ele desmente, o Lamarckia desmente categoricamente que vai comprar a parte da safra do... Mas quem colocou o nome do Lamarckia na história foi o Pedrinho. Quando o Lamarckia recebeu a ligação da ESPN na sexta-feira e disse não me encham o saco, eu tenho um apartamento em Nova York faz 10 anos, não vem me perguntar sobre isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode estar mentindo, mas quem colocou o nome do Lamarckia não foi a ESPN, não foi o de primeira do UOL, não foi o UOL, não foi o Hernan, não foi o Domitila Becker. Quem colocou o nome do Lamarckia foi o Pedrinho na entrevista coletiva de quinta-feira. Eu tinha a impressão de que a Liminar, que devolveu o controle da safra ao Vasco, seria derrubada na sexta-feira, e não foi, não foi derrubada até agora. E a crise da 777 só se agrava, como a gente percebe, pela renúncia dos sócios. Então, é muito provável que um novo controlador apareça. Tem um aspecto disso que me parece importante. A partir do momento em que se rompe um contrato de forma unilateral, não vai ter investidor do exterior para vir para cá. Porque nós vamos falando de três primeiras safs que têm o seguinte cenário. O Ronaldo Fenômeno, famoso no mundo inteiro, vende sua participação na safra do Rio de Janeiro. O John Textor, dono da safra do Botafogo, diz para o mundo inteiro ouvir que o Campeonato Brasileiro está manchado. E o Vasco, por meio de uma medida liminar, rescinde o contrato com a 777. Há seis meses de poder recomprar por mil reais se a 777 não fizesse o aporte no final de outubro, no final de setembro. Quem é que, olhando de fora esse cenário, vai dizer, vou pegar meu dinheiro e botar no Brasil, no futebol brasileiro. Não me parece segurança jurídica haver para botar esse dinheiro aqui. o que não significa que o Vasco não possa achar que inseguro ele está de ficar em uma parceria com a 777. Porque a 777 está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos e o Vasco pode entrar na massa falida. Então, o Vasco entendeu que ele fica mais seguro brigando com a 777 do que ficando dentro. vamos colocar o Bruno Brás, que está acompanhando esse assunto de pertinho na conversa e tem mais informações sobre essa questão. Realmente, não está bom para a SAFs do Brasil, mas também a 777 não está com uma imagem muito boa lá fora, não é, Bruno? Bom dia. Bom dia, Domi, PVC, Hernan. PVC, me espero muito em você e é sempre um prazer e um orgulho de estar participando com você do programa. Mas eu tenho algumas opiniões diferentes, mas também algumas informações... Vamos lá, vamos por partes. Como você bem falou, o grupo do Pedrinho ele entra com a liminar baseado principalmente no risco que o Vasco corre de, por exemplo, caso a 777 venha a decretar falência, a falir, de o Vasco ser usado como moeda de troca, vamos dizer assim, para pagamento de dívidas com outras empresas. Assim, no português claro, o 777 está devendo uma empresa doida lá fora e não tem como pagar e falar, toma o Vasco. E, de repente, a empresa sem nenhuma experiência... Foi o que eu falei agora, Bruno. O Vasco se sente mais seguro rompendo com a 777 do que ficando com ela. Sim, sim. E aí, com relação a essa situação de que, de repente, pode trazer alguma insegurança, é óbvio que é uma situação desconfortável para o Vasco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ser também um alerta para que alguns ajustes sejam feitos na lei da SAC no Brasil. para que não se torne tão fácil de uma empresa que... assim, não podemos já colocar na condição de suspeita de uma empresa com uma série de denúncias gravíssimas de fraude, pirâmide financeira e de possível quebra, ela chegue no Brasil e, com facilidade, consiga levar um clube do tamanho da história do Vasco. Para você ter uma ideia, por exemplo, que a SAC 777 está, há, sei lá, há mais de três meses, quatro meses, seis meses tentando comprar o Everton e ele está passando por uma peneira lá na Premier League duríssima. então, para ele conseguir comprar o Everton lá na Inglaterra, a Premier League está fazendo uma peneira duríssima porque está vendo que a empresa tem uma série de indícios de que ela não passa confiança. E aí, mais especificamente no caso do Vasco, também há um outro argumento de que a 777 estaria cumprindo rigorosamente o contrato da SAC com o Vasco. E aí, o grupo jurídico do Pedrinho contesta também isso, dizendo que eles estão infringindo alguns contratos, como, por exemplo, o grupo da 777, ela logo aposta. Eles fizeram os aportes e depois desviaram os aportes. Quer dizer, na verdade, eles cumpriram os prazos dos aportes. A questão é o que aconteceu com esses aportes depois do aporte. Em tese, no último aporte, eles atrasaram alguns dias. Não chegou exatamente na... tinha uma data limite para ser feito aporte, a 777 não pagou nessa data limite e ela pagou alguns dias depois. Não foi muito tempo depois, mas pagou alguns dias com atraso e vindo um pouquinho dali, aí vende um pouquinho de uma outra conta dali e tudo mais. E aí, ele vai depois, logo depois desse aporte, a 777, ela pega 25 milhões da Vasco Sabe. Devolveu uma parte, mas até o momento, a 777 ainda não devolveu cerca de 7 milhões de reais que foram pegos da Vasco Sabe. Então, assim, já tem essa questão e aí, no processo que o grupo jurídico do Pedrinho entrou, eles colocaram essa situação no processo, inclusive, o grupo jurídico diz que isso consta no balanço do Vasco. Uma outra questão que pode estar influenciando diretamente no contrato da SAF é que dois personagens mais conhecidos da Vasco Sabe, vamos dizer assim, da 777, que é o Josh Wander e o Steve Pasco, eles são, eram sócios majoritários da 777 Parting e eles simplesmente renunciaram, agora nos últimos dias, diante de todos os casos de denúncia e eles simplesmente fazem parte do conselho de administração da SAF e do Vasco. Ou seja, dois nomes, importantíssimos da 777, que foram colocados no conselho de administração da SAF, saíram, saíram da empresa. Então, como é que duas pessoas estão no conselho de administração da SAF não estão sequer mais na 777? Então, esse é outro ponto que o grupo jurídico do Pedrinho contesta. E a outra questão é, por exemplo, e aí que eu falo que de repente tudo bem que o jeito litigioso nunca é melhor, mas de repente assim, quem será que está com a imagem mais queimada aqui? É o Vasco que pode estar diante de uma empresa com uma série de anúncias de fraudes e pirâmica financeira e que, por exemplo, teve os bens bloqueados na Bélgica porque a... com o standard de liége. No caso do standard de liége, a 777 literalmente está causando um calote na standard de liége. tudo isso a gente sabe, tudo isso está claro. Ele tem um processo de fraude nos Estados Unidos, ele tem um processo na Bélgica que é um processo diferente, mas de apreensão dos bens em função de não pagamentos, tudo isso é fato. A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo até que ponto vai haver uma questão juridicamente válida na legislação brasileira para o rompimento do contrato. E aí, de fato, você pode avançar na legislação para permitir ou para dificultar que empresas de má gestão entrem no Brasil. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em Portugal. Por exemplo, o Manchester City, antes de ser controlado pelo Grupo City, pelo Sheikh Bin Mansur Bin Sayed, foi propriedade do Chinavata Trakishin Shinavatra, que era o tailandês empresário que depois foi preso na Tailândia. Então, há uma série de casos e na Inglaterra não há SAF, mas os clubes são empresas, propriedades de empresas em Bolsa de Valores que tem todo o controle da Bolsa de Valores e isso não impediu a quebra do Leeds United, a compra do Manchester City por um empresário com fama de picareta e à medida em que o tempo vai avançando, você vai tentando criar mecanismos de controle, como o que hoje dificulta a entrada do 777 no Everton. O ponto é, quando você tem três SAFs no cenário que eu descrevi, em que uma, o Ronaldo é um empresário conhecido no mundo inteiro e vende tudo dentro da legislação, a impressão para o exterior pode ser de que o Ronaldo fez um grande negócio ou de que o Ronaldo conseguiu passar uma empresa que não podia ter futuro para um outro empresário. Quando o John Textor diz para o mundo inteiro ouvir que o futebol brasileiro está sob manipulação e quando o Vasco tem uma medida liminar que derruba a parceria, a impressão para o empresário que está no exterior pode ser de que não vale a pena investir aqui. Então, deste ponto de vista, eu acho que é mais fácil você ter um empresário brasileiro comprando a parte da 777 do que um empresário estrangeiro neste cenário atual. O que leva a gente a pensar no Lamarckia. Só que o Lamarckia diz não me enxam o saco, não estou comprando o Vasco, estou em Nova Iorque porque tenho apartamento há 10 anos. Pode ser mentira dele, mas foi o que ele disse na última tentativa de entrevista na sexta-feira. Sim, sim. É, assim, mais algumas informações sobre isso. Só para, assim, já avançando, a 777 ela contratou para defender ela no caso o escritório do advogado Sérgio Permudes, que é um dos escritórios mais renomados e mais caros do Brasil. Ele, inclusive, é sócio da Guilmar Mendes, que é a esposa do Guilmar Mendes, ministro da STF. Só que a questão pode continuar caminhando para o lado litigioso ou não. Ou pode haver um acordo de venda de parte da... por parte da 777. porque ainda mais se eles de fato eles não tiverem condições de continuar com o projeto pode acontecer da 777 vender a parte dela. O que eu tenho de informação sobre isso? Eu vi o que o Lamarck ele negou e tudo mais. Mas, bom, de acordo com as minhas apurações existe sim o interesse da Prefisa. Continua as conversas. Inclusive, eu tenho a informação aí em primeira mão que a última vez que o Josh Wander que até então estava na 777 veio ao Brasil conversou com o Lamarck. O Lamarck quis saber os meandros de como seria uma possível compra da parte da 777. Então, teve uma conversa entre os dois já. Agora, se de fato vai acontecer ou não. Aí eu perguntei para as minhas fontes assim, pô, mas pode, não pode, se por acaso caminhar com a Prefisa não pode ter um conflito de interesses pelo fato de ela estar no Palmeiras e tudo mais. Bom, aí eu acho que a pessoa mais recomendada a falar sobre isso é o André Campos, tá? Mas o que me falaram, eu sou leigo no assunto, me falaram foi na lei da SAF não existe uma regra que proíba um mesmo grupo controlar dois clubes. Como no caso do Palmeiras a Prefisa não controla o Palmeiras e é um patrocinador, em tese não seria um impreditivo. agora eu não tenho a vinda só que eu não sei o que dá pra explicar muito, o que vai haver é a questão da repercussão. Então, primeira coisa que aconteceu na sexta-feira, a oposição do Palmeiras fez um manifesto dizendo que está observando a situação com preocupação e que o mesmo, a mesma família não pode controlar o Vasco e ser presidente do Palmeiras. Então, o que aconteceu imediatamente na sexta-feira com a notícia de que o Lamarck poderia comprar o Vasco, acendeu o processo eleitoral no Palmeiras que hoje parece resolvido. A Leila Pereira vai ser reeleita presidente do Palmeiras, mas a oposição acorda a cada vez que a Leila ou disse no ano passado que queria impedir que o Palmeiras voltasse a ser ao tempo e que antes a Crefisa brigava para não cair o que não é absoluta verdade e aí a posição deu uma acordada e agora acordou de novo. Então, esse é um ponto. O outro ponto do ponto de vista jurídico você pode dizer o seguinte o Lamarckia pessoa física pode ser proprietário da SAF e do Vasco e a Leila Pereira presidente do Palmeiras não é dona do Palmeiras. Então, em teoria você e aí o Palmeiras tira a Crefisa da camisa coloca esportes faz um bid para um novo patrocinador e a Crefisa deixa de ser patrocinadora do Palmeiras. Neste caso a Leila Pereira pessoa física é presidente do Palmeiras e o José Roberto Lamarckia é dono do Vasco. Juridicamente não existe conflito de interesses mas é claro que existe um mecanismo. Ah, em última análise ela se divorcia do Lamarckia e não tem mais conflito de interesses do ponto de vista jurídico do ponto de vista jurídico do ponto de vista da afinidade alguém pode dizer que continua vendo então tem uma série de coisas aqui o que existe hoje concretamente é o Lamarckia desmente o que não significa que a gente tenha que acreditar piamente na versão do Lamarckia. Qual?